Art. 243. Não se harmonizando as propostas com as condições fixadas pelo juízo para a efetivação da alienação, por iniciativa particular, a questão será submetida à apreciação judicial ouvidas às partes. Art. 244. O Escrivão do Ofício de Justiça lavará termo de alienação que será subscrito pelo juiz, pelo exequente, pelo adquirente, e estiver presente pelo executado, expedindo-se carta de alienação do imóvel para o devido registro imobiliário, ou, se bem for móvel, mandado de entrega ao adquirente. § 1º Até a formalização do termo caberá remissão. § 2º Para fins de registro imobiliário, sem prejuízo da observância da Subseção XIII desta Seção, a carta de alienação deverá ser instruída com cópia do termo de formalização lavrado nos autos e prova de quitação do imposto de transmissão. Art. 245. A alienação, por iniciativa particular, poderá perfazer-se, de acordo com o disposto na Subseção XXIII desta Seção III. Leilão eletrônico, desde que previamente autorizado pelo juízo da execução. Subseção XXII. Da alienação em leilão judicial. Art. 246. Os editais serão publicados por extrato, na forma da Lei observando os requisitos mencionados no Art. 242 supra, no que não conflitar. Art. 247. Publicados os editais de leilão, o ofício de Justiça, independentemente de o despacho, intimará a parte a proceder, pelo menos cinco dias antes da data designada para o ato, a atualização do débito, incluindo-se, também, despesas com os editais, profidenciando, também, a cientificação tempestiva das pessoas indicadas no Art. 889 do CPCA. Art. 248. Quando ocorrer a arrematação de bens móveis, é de conveniência que não se libere o produto antes da entrega dos bens ao rematante. Art. 249. É vedada aos leiloeiros a realização de pagamentos, notadamente quando dependentes de ordem judicial. Subseção XXIII. Do leilão eletrônico. Art. 882. Art. 250. Os ofícios de Justiça realizarão, preferencialmente, a alienação judicial eletrônica de bens móveis e imóveis, observadas as regras desta Seção. Art. 251. Poderão realizar a alienação judicial eletrônica nos processos judiciais, incluindo o leilão previsto no Art. 142, I, da Lei nº 11.101, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 14.112, os leiloeiros públicos, nos termos do § 1º do Art. 881 do Código de Processo Civil, previamente cadastrados no Portal de Auxiliares da Justiça, conforme os critérios definidos no Art. 36 das Normas de Serviço da Corredoria Geral da Justiça. Art. 251-A. Caberá ao Juiz a designação do leiloeiro público cadastrado no Portal dos Auxiliares e Conferência da Condocumentação apresentada, por ocasião da primeira nomeação, constituindo, entre outros requisitos, o exercício profissional por não menos de três anos. § 1º O leiloeiro público, por ocasião da realização do cadastro do Portal dos Auxiliares, deverá comprovar que é, inciso I, está regularmente matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Inciso II, dispõe de plataforma eletrônica própria ou contratada para a realização do leilão. § 2º O leiloeiro público, por ocasião da realização do cadastro, deverá apresentar as declarações indicadas no Anexo I do Provimento CSM, previstas neste artigo, a saber que, inciso I, dispõe de propriedade ou, por contrato de alocação, com vigência durante o período de validade e de cadastramento de imóvel destinado à guarda e à conversação dos bens removidos, com informações sobre a área e endereço. Atualizado completo, logradouro, número, bairro, município e código de ensinamento postal, no qual deverá ser mantido atendimento ao público. Inciso II, possui sistema informatizado para controle de bens removidos, com fotos e especificações, para consulta online pelo Tribunal, assim como que dispõe de equipamentos de gravação ou filmagem do ato público de venda judicial dos bens ou contrato com terceiros que possuam tais equipamentos. Inciso III, possui condições para ampla divulgação da alienação judicial, com utilização dos meios possíveis de comunicação, especialmente publicação em jornais de grande circulação, rede mundial de computadores e material de divulgação impresso. Inciso IV, possui infraestrutura para a realização dos leilões judiciais eletrônicos, bem como de que adota medidas conhecidas pelas melhores práticas do mercado de tecnologia de informação, para garantir a privacidade, a confidencialidade, a disponibilidade e a segurança das informações de seus sistemas informatizados. Inciso V, não possui relação societária com outro leiloeiro público ou corretor credenciado. § 3º No caso de utilização de plataforma contratada para a realização do leilão, o que será informado no momento do cadastro, o nome do leiloeiro deverá constar do site, em campo de fácil acesso, juntamente com o número da matrícula perante a junta comercial do Estado de São Paulo. § 4º É lícito o compartilhamento pelos leiloeiros públicos de local para armazenagem e guarda dos bens, bem como para a realização do leilão. Art. 251-B. Não será realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o credenciamento de empresas de tecnologia, para a realização dos leilões, cuja atividade é competente, com exclusividade aos leiloeiros públicos matriculados na junta comercial, que serão os gestores do sistema de alienação judicial eletrônica. § 1º A contratação de empresas para prestar auxílio destinado à execução das atividades será feita sob exclusiva responsabilidade do leiloeiro público. Art. 252. O interessado em participar da alienação judicial eletrônica deverá se cadastrar previamente no sítio eletrônico na Internet em que se desenvolverá a alienação, questões incidentais a respeito serão submetidas à apreciação judicial. Art. 253. O cadastramento é gratuito, requisito indispensável para a participação na alienação judicial eletrônica. Art. 254. Caberá ao leilogueiro público, gestor do sistema de alienação judicial eletrônica, a definição dos critérios de participação da alienação judicial eletrônica, com objetivo de preservar a segurança e a confiabilidade dos lanços. § 1º O cadastro de licitantes deverá ser eletrônico e sujeito à conferência de identidade em banco de dados oficial. Art. 255. O leiloeiro público confirmará ao interessado seu cadastramento, via e-mail, ou por emissão de login e senha provisória, a qual será necessariamente alterada pelo usuário. § 1º O uso indevido da senha, que é pessoal e intransferível, é de exclusiva responsabilidade do usuário. Art. 256. Os bens penhorados serão oferecidos pelo sítio eletrônico, na Internet especificamente, designado pela unidade judiciária a que se vincula o processo correspondente, com descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada para uma melhor aferição de suas características e de seu estado de conservação. Parágrafo único. Para possibilitar a ilustração referida no caput, o gestor fica autorizado a efetuar fotos do bem e visitá-lo, acompanhado ou não, de interessados na arrematação. Art. 257. Os bens a serem alienados estarão em exposição nos locais indicados no site, na descrição de cada lote, para a visitação dos interessados, nos dias e horários determinados. Art. 258. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. Art. 259. O leiloeiro público suportará os custos e se encarregará da divulgação da alienação, observando as disposições legais e as determinações judiciais a respeito. Art. 260. O pregão da alienação judicial eletrônica começa no primeiro dia útil subsequente ao da publicação do edital, pelo período lá consignado, na forma presencial híbrida ou simultânea, o edital indicará local, hora e dia de sua realização. Parágrafo único. A publicação do edital, pelo leiloeiro público, deve obedecer às exigências do art. 887 do CPC. . . . . . . . .